Armazém de Minas, essa loja é uma delícia de fazer, compras mês dos pais, é especial, que é um desconto melhor que o outro, me fora desse jogo de banco. Olha, pensou em banco de qualidade, Armazém de Minas. Jogo de banco de R$ 1.790,00 por R$ 990,00. As três peças, é imperdível. Agora, esse aí, olha, é muito bacana. Toalheiro, lindo, lindo, você pode colocar em qualquer canto da sua casa. Doze vezes, gente, doze vezes de R$ 54,00. A loja inteira, em até doze vezes. E vem cá, vou sentar aqui no banco com a rua, olha essa peça, é incrível. Quando você vai, qualquer ambiente decorativo, vai ficar lindo isso aqui. É uma lareira ecológica. Acabou de chegar, hein? Em Peroba, vai para qualquer canto da sua casa, tá? Muito bacana, por quanto? De R$ 1.390,00 por R$ 990,00. Presente bom para o seu pai, gente. Maravilhosa, realmente vai ser a sua casa fantástica e chiquérrimo. Olha lá os endereços, aqui. Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, Parque São Domingos. Averte de domingo, domingo. Larapa. Rua Coreola, no 736. Na Vila Madalena. Fidalga, 362.